Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Agora são 15 horas e eu quero deixar aqui a oração que todos os dias nós realizamos, né? Que cancela a maldita da inveja. Assim que você ouvir essa oração, você declare sobre a sua vida que você está protegido, guardado e abençoado pelas mãos poderosas de Deus, tá? Você tem que saber o quê? Hoje, às nove da noite, eu estarei ministrando a santa ceia do Senhor sobre a sua vida, tá? Prepara aí um pedaço de pão, um suco de uva, pra você receber a ministração da palavra de Deus, tá? Eu quero lembrar você também que nesta quarta-feira teremos o jejum coletivo e dia 15, que já é também, já estamos já próximos, hoje é dia 10, né? Faltam cinco dias, então será na quinta-feira. Nós estaremos no alto do monte levando todas as fotografias, tá? De todos vocês, referente à sua vida financeira, tá bom? Vamos orar então? Eu quero orar junto com você. Eu quero deixar aqui uma palavra pra você, tá? Aliás, isso aí é essencial você saber. A Bíblia fala em Deuteronômio, que se nós obedecermos a Deus, se atentamente ouvires a Deus e teres o cuidado de obedecer. Aí a Bíblia fala que nós seremos abençoados no campo, seremos bem-aventurados, né? Na cidade, ou seja, a nossa família, as nossas mãos, ao entrar, ao sair. Ou seja, se você passa a viver uma vida ali com Deus, né? Pautada na palavra, então pode ter invejoso, pode fazer macumba, pode fazer o que quiser, mas não tem nada nesse mundo que possa te amaldiçoar, porque você passa a ter a bênção de Deus. Então, se você for pro campo, for pra roça, pra fazenda, a bênção vai com você lá. Se você for pra cidade, pra uma metrópole, como São Paulo, aqui onde eu estou, né? Você vai ser abençoado lá, porque a palavra de Deus é mais forte do que qualquer maldição. A palavra de Deus é mais forte que a morte. Ela é mais forte que qualquer situação da tua vida. E se lá está escrito que se você obedecer cuidadosamente ao Senhor, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz em todo e em qualquer lugar, então ninguém pode cancelar isso. Ninguém pode anular isso. Compreende? Então, a sua preocupação é só uma. É só uma. O-B-D-C. Quatro letrinhas, ó. O-B-D-C. Obedeceu, a bênção vem. A bênção vindo, a maldição não pode mais ser efeito na sua vida. Você recebe essa palavra? Então prepara aí o seu copo com água, que eu quero orar. E nove da noite eu estarei com vocês ao vivo ministrando a Santa Ceia. Reúne a família, convida alguém, independentemente da religião. Reúne a família, convida alguém, porque a Santa Ceia é para todo mundo. Tá bom? Ore comigo, Pai, em nome de Jesus, Deus. Obrigado por essa palavra maravilhosa, gloriosa, porque se a bênção, Pai, estiver conosco, a maldição, jamais nos tocará. Então abençoa poderosamente todas as suas ovelhas, meu Deus. Quebra toda a maldição e cancela a maldita da inveja. Cancela o olho gordo, a cobiça. Não permita que esse mal se aproxime da gente, porque somos as suas ovelhas. Pertencemos ao seu pasto, ao seu pastoreio. Cuida, meu Deus, de cada um daqueles que estão assistindo essa oração. Eu declaro que a inveja está cancelada. Consagra as fotografias, as dívidas, a causa na justiça, o currículo, os comprovantes. Coloque tua mão e abençoe. E consagre também o copo com água, Pai. Quem beber desta água, seja abençoado, curado, liberto, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Beba a sua água e seja muito, muito, muito abençoado. Tá bom? Eu volto às 18 com a oração da quebra da maldição. E nove da noite, ministrando a Santa Ceia do Senhor. Se precisar, já sabe, né? É só chamar. Vai mandando as fotografias. Já quinze está aí já. Tá bom? Amo vocês. Fiquem com Deus.